Você vai realmente da Uber no Spy? Boa! Não pode secar... Essa porra desse motion blur fica ligando sozinha Cocaína! Co-cocaína! Ajuda de porra pra você travar Isso é coisa de deus Da Uber no Spy Olha isso Olha que teleporter escondida É sério Cadê você Chico? Eu to aqui ó Chico me da uma plaquinha com o negócio do nazismo Pra compensar o meu médico Quê? Eu quero ter uma plaquinha com o negocinho do nazismo Cadê Dani? Ah ela ta no outra saída É eu to aqui Chico vem pro A Pro A? Mas eu to no... Eu tava no B Por que? Porque você falou que tava no outro lado Não, mas eu tava do outro lado daquele negócio ali ó Tem gente no E É só atirar aqui pela janelinha ó Vamo lá Na moral, vamo lá então Ah tomou 59 Tomou mais 59 Correu Cocaína, cocaína Caralho, colocaram o Sentry no B Correram O Nego não tá merecendo viver não mano Tem que matar Ele vai voltar lá de novo lá Correram vocês Ele morreu agora Pro Soldier, eu acho Eu espero A coisa eu acho que colocou... Ó... Deixa eu matar todo mundo Precisa de munição, ó Pera aí Pera aí Você quer ir no B? Acho que tem muitas pessoas Pera aí Pera aí Por que que esse cara entalandês mano? Vamo lá Vamo aqui lembra Acho que tem muita gente aqui Vamo dar uma olhada Beleza Tem ninguém não Só tem um Sniper Vamo pro B Vamo pro B Vamo pro B Vamo pro B Vamo lá B de Bumbum Isso B de Bilal B de... Não Pera aí ó Vem cá Dani ó Vou molhando a janelinha aqui ó Janelinha de Spa Olha o que tem aqui ó Aí ó Eita Olha que beleza B de um bosta matou meu cachorro Vamo lá Eu vou sapar Cadê ele? Pega 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 Pega! Pega, Chico. Morde, Chico. Eu morri pro cara chamado Krakatoa. Eles estão com um telepote lá ainda. Eu sei, vamos correr lá. Eu vou sapar. Krakatoa. Ô, Chico, eu tenho um Uber. Tô chegando aí, Dani. O foda é que a foto dele é o Heisenberg, tá ligado? Dei stab. Nossa, que violência. Vamos lá pegar o TP do cara. Alguém deixa eu pegar. Ele tá fazendo o center, Dani. Dani, tem um soldier aqui atrás. Deitar aqui, ó. Pronto, boa. Ele vai tirar o TP de lá. Olha, eu sou o ringeiro. Não! Caraca. Ó, vamos lá no ele. Ele tem um soldier lá, eu acho. É sério? É. Falei, mano. É o capeta. Morreu. Ele teleportando. Chupleft. Chupleft. Chablau. Eita, Dani tá comigo. No Vale da Morte. Esse cara aqui, velho, é aleatório. Eu ia fazer uma piada. Vem cá, Dani. Vamos subir aqui, map. No ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Vamos matar quem tá lá. Mentira. Tem duas pessoas lá. Vamos entrar na cabana aqui, ó. Entra aqui, ó. Agacha. Vai ser complicado isso. Você pode olhar pela janelinha. Olha aqui, ó. Olha pra você, sim. Fica olhando aí. Não, super normal. O cara vai entrar e vai ver um médico curando um spy numa cabana, né? Ah. Não, não. É um ET, velho. É só... É só a porra de... Olha lá o Scout ali no ponto, pulando. Ele tá esperando pegar. Esse ET parece um Jäga, mano. Jäga. Eu tô com quem é Jäga. O ET do Chico é super sensual. Para com isso. Não, é o Jäga. Scout tá ali no ponto. Esse Jägermeister. Eu vou tirar o Buff Banner e ele vou colocar o Banner. Ele tá pulando lá no ponto ainda. Ah, o Chico. Tem um cara aqui. Eu acho que é hi-fi. Não, falei. Agachei. Oh, se disfarça de Heavy, mano. Se aqui a pessoa já estranha muito, mano. Tá bom. Pronto. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu vou ficar, tipo... Eu vou lá beitar os caras. Oi, eu sou um best. Na moral? Eu sou um profissional da cura. Oi, eu sou um médico tão indefeso. Ai, ai. Cala a boca aqui. Ah. Tá vindo alguém mesmo? O que você tá falando? Eu também não sei. Aí, ó. Tá vindo, tá vindo. Vai. Me cura. Tá vindo, não tá nem aqui. Relaxa, relaxa. É um Spy. Ah, sério? É aquele... Eu ia dar Star Stab com a seringueira. Que? Ó, vai vir um Scout, eu acho. Se prepara. Ah. Peraí, volta, cara. Ele tá fazendo petina aqui na frente, tá fora. Volta, volta. Tá vindo, tá vindo. Ele viu eu de Heavy e correu. Pode me curar, pode me curar. Para. Não, pode me curar. Tá vindo um Heavy, tá vindo um Heavy. Vem, 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 vem. Stair, Stab. Não vai rolar muito bem daqui, não. Mata ele só na faca. O cara virou pra parede ali, mano. Cara, isso é muito bullying, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. O cara na parede começou a dar facada mesmo. Nossa. Tinha um Spy invisível ali em cima e tipo, eu matei ele sem querer. Cadê o Sniper? Correu. Você caiu? Não. Ah, lol. Entra, tem um Heavy aqui, tem um Heavy. Tem um Heavy. Não, tá zoando, velho. Vem cá, me cura, velho. Continua me curando. Ele tomou mó tirambaço. Caraca, velho. Vem, vai Scout. Mata esse filhoto da puta, Rambo. Acabou, gente. Acabou tudo. Acabou a vida. Ele tomou mó tirambaço. O cara, será que aquele cara vai ficar pulando ali, meu? Motherfucker, MegaFed. Minigame, acerte Scouts. O cara tomou mó tirambaço ali, velho. Plau. Plau. Chupleft. 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 Cadê tu, Chico? Tem que o Ball e o Spy, né? Tô aqui. Você vai me curar de novo, velho? Bau, bau, bau. Vou, pô. Ou você quer que eu cura alguém? Ô, Dano, você quer que eu te ube? Não, eu tô de boa. Te ube. Eu te ube. Parece o nome de banana, tá ligado? Te ube. Se você fala te ube, o Zero já pensa no QB. Mas ele já faz isso. Ele é que provis, mas enfim. Mas ele tá no jogo. Ei, vocês querem aprender uma coisa muito massa? Vocês querem aprender uma coisa muito legal? Uma coisa muito massa é uma coisa muito legal. Isso aqui é um bug, viu? Isso aqui é um bug. Que bug? Ó, você precisa da guilhotina ou do Mad Milk, tá ligado? Beleza. Aí você se mata com a guilhotina na mão. Ah, você tá travando a porta? Não, eu não vou travar a porta. Eu quero mostrar uma coisa mais legal que ninguém sabe. Você sabe o que esse exploit? Ah, você sabe. Aí você pega. Boom. Looool. Looool. Ah, Chico, roubar ele, mano. Foi mal. Vai lá, vai lá. Bora ver, bora ver, bora ver, meu irmão. What? Ah, meu Deus. Bora, bora, bora. What the fuck? E olha a minha perna. Não, bote nele, cara. Eu nem sei jogar isso. Eu vou matar esse pai. Corre. 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 Eu não pensei que eles tinham dado pet nisso aqui, mas ainda tá no jogo. É, tem que ter a guilhotina, né? Pera aí. Eu vou se separar. Não, pode fazer com... Aí, ó, ó, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Pode fazer com Heavy e com Sniper também. Ah, eu quero fazer com Heavy. Heavy é mais complicado. Heavy é mais complicado. Vem, básico, eu ensino. Vem, Chico. Vem, Chico. Ó, tem que se matar com a... Ele tá muito lagado. Com a minigun no meio. Qualquer minigun? É, qualquer minigun, mas depois você tem que mudar pra... Pra o Hulang. Corre, Mappi. Quando você tá morto. Pode ser estranho. Mappi, corre. Tá. Que rica, mano. Aí eu mudo pra Hulang. É. Tá ligado, é porque você tem que perder toda a munição. Pode dar Uber. Aí eu gasto a munição. Tá, ok, peraí. Ah, tá ele ali, mano. Ó, quando você tiver sem munição, tira o dedo e aperta V ao mesmo tempo. Tá, eu peguei a sua. Sem querer, desculpa. Ah, mano. Pega aí, pega aí. Ó, de sniper é com o Jarad. Caraca, filha da mãe. Você tava falando que era H, né? Não, é pra você... É não, é pra você pegar. É pra pegar a arma. Desculpe. Caraca. É que eu confundi, eu uso esse bind. Ó, peguei pra não desaparecer. Ah, eu troquei aqui pra fazer um negócio novo. Mano, eu dou meu sangue pelo time pros caras me trocarem, velho. É, é a vida. É a vida mesmo. Tá, agora... Eu acho que dá pra fazer com outra classe, talvez. Quem sabe. Deixa eu ver. Ah, não, mano. Ai! Ai, é o Chico! Mói! Como assim, velho? Tá ligado? Como é que ele me está bom, mano? Na hora que você perder a munição, solta o botão e aperta o botão de pegar a arma ao mesmo tempo. Conseguiu! Conseguiu! Ó, ó, isso aqui, ó. De sniper, de sniper, de sniper, de sniper. Como que vocês fazem isso? Para lá. É bug, meu. É bug, ó. Eu vou te ensinar pra você colocar no seu canal do YouTube. Pra você colocar no canal do YouTube. Ai, que massa! Caraca, me tirou. Dani, se mudar de arma, cancela, viu? Não, eu não vou mudar de arma. Ó, é assim, ó. Eu vou ensinar com scout, que é a primeira classe que você pode fazer, tá ligado? Tá vendo a minha guilhotina? Só quando a zoeira tá boa, mano. A gente não tá nem jogando. Ó, você se mata com a guilhotina na mão. Pode ser o Mad Milk também, aquele leitinho. Pode ser o leitinho também. Ó, quando você renascer, você segura o botão de atacar. Enquanto tá segurando o botão, você pega a arma. What? De heavy é mais complicado. Ó, também dá pra fazer de sniper e heavy. Caraca. Bora lá. Bora, bora. Olha a minha perna, olha a minha perna quando eu dou double jump. Ai, que coisa escravo. Bora lá, pro campo de batalha. É, é por aqui. A gente deu essa volta, não, não, vamos por aqui, por trás mesmo. E aí, já desceu. Morra! Cuxa, cadê tu? Eu vim pro E. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Eu vou capturar. Ah, o cara desconfia demais, velho. Ó, eu tenho uma dica, nenhum de vocês se morram, pô. Eu sou superior a você. Meu Deus. Meu Deus. Ei, não, por favor, dane, dane.